Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Simplex, que é o assunto que aqui nos traz, é de facto um programa com objetivos ambiciosos e que foi apresentado sensivelmente há um ano, em mais de 2016, e com até um significado de que os impossíveis, por vezes, como é o caso, se tornam possíveis. E de facto, eu estranho muito, ou talvez não, a intervenção por parte do Senhor Deputado do PSD, porque de facto estava à espera que o PSD reconhecesse a bondade do programa, reconhecesse que 89% de taxa de execução é uma taxa que nós só podemos louvar e que não se dedicasse a um exercício de maldicência que, no fundo, pretende desfazer num trabalho sério, como a Senhora Ministra aqui apresentou no início, que desde logo reconheceu que o programa não está concluído a 100%, o que só demonstra que o programa é ambicioso e não é um programa poucochinho, é um programa ambicioso que foi assumido como tal desde o início, com uma tarefa difícil que tem a ver até com questões e medidas que são transversais, outras que são plurianuais e que é, no fundo, uma tarefa. Hércula, conseguir que muitos ministérios consigam, no prazo que foi estabelecido, cumprir todos os objetivos que foram planeados. Porque, de facto, fácil é fazer como o anterior governo fazia. Fácil era não colocar objetivos. Fácil era até nem fazer simplex, porque eu não posso deixar de recordar que o anterior programa foi bloqueado, que o simplex foi bloqueado, que houve um retrocesso em muitas medidas e que, no fundo, tudo o que se tem estado a falar, no que diz respeito a esta taxa de execução, que de per si significa muito, mas como a Sra. Ministra, a Sra. Ministra ainda é mais ambiciosa porque quer realmente uma mudança de cultura relativamente à própria administração pública e até aos cidadãos, o que exige uma divulgação e um conhecimento da informação que muitas das vezes não está disponível, mas os cidadãos não a conhecem, isso é fundamental e isso é uma missão que eu, em nome do Partido Socialista, a incentivo a prosseguir. E não se deixe levar por estas palavras, que fazem parte aqui do debate político, infelizmente, que tem a ver com... que até nos disserem que agora é que houve degradação dos serviços públicos. Agora, então, há 4 anos ou há 5 anos, quando começaram com uma deriva de ataque aos portugueses com cortes de salários, cortes de pensões, de degradação e encerramento de serviços, aí nada acontecia e o PSD estava calado quanto a esta matéria. Eu também não posso deixar de recordar que o investimento teve parado, mas teve parado com fundos comunitários bloqueados, que a primeira medida que este Governo fez foi proceder a uma aceleração dos mesmos. Mas eu quero voltar a um assunto que tem a ver com algo que, na última audição, o PSD até questionou muito, mas hoje ficou calado. E questionou sobre o impacto das medidas e questionou sobre o impacto do próprio programa, dizendo até que realmente este programa poderia não ter impacto nenhum. O que é certo é que, além da realização de 157 medidas das 176, o programa apresenta, através de um estudo feito pela Universidade Nova de Lisboa, que é até insuspeita, uma poupança de mais de 500 milhões por ano, só para as empresas, relativamente a 11 medidas estudadas, não às 157 medidas, relativamente às 11 medidas, e mais 460 mil horas de poupança na própria administração pública. E até para fazer um paralelo, diria mesmo que cada ponto percentual que, de diminuição do IRC, corresponde a 200 milhões. Ora, nós temos aqui uma poupança muito superior, que tem a ver com o exercício daquilo que os empresários, as empresas e os cidadãos queixam constantemente, que tem a ver com a questão da burocracia, que tem a ver com, no fundo, o dinheiro que é gasto em horas que são improdutivas e que, no fundo, este programa permite que existam essas poupanças e que devem continuar a trabalhar, deve continuar a trabalhar nesse sentido. E, no fundo, também, sem agravar a tal injustiça fiscal, que tem a ver com, por vezes, um programa, como se sabe, do IRC, que atinge grandes empresas como a Galp e não distingue propriamente as pequenas das grandes e até aquelas que necessitam de apoios concretos. E, quando se trata da desburocratização, está a sair a todas as empresas, está a sair a todos os cidadãos. E isso é, de facto, dialogiar, como, aliás, é feito internacionalmente, até como nós, e faz bem, Sra. Ministra, fazer marketing e publicitar estes resultados, porque estes são um instrumento fundamental da atração desse mesmo investimento e de pessoas para o país. E queria, também, aqui, referir os últimos dados do ranking global de competitividade, do World Competitive, nesse yearbook de 2017, em que Portugal ocupa a 39ª posição, tendo Portugal subido uma posição em relação a 2016, ocupando o 18º lugar no que diz respeito à União Europeia. E referir que é, sobretudo, quanto à eficiência dos organismos públicos, que o país subiu oito posições. Oito posições. Isto é extremamente relevante, porque também é um dado internacional que é demonstrativo dos próprios resultados com estes programas. Assim como, até, num dado e num indicador que é pela primeira vez publicado, que tem a ver com o World Digital Ranking, que também, em termos de competitividade, assegura isto. Mas eu queria referir que questões como a justiça fiscal, que, por exemplo, através de medidas concretas, tanto no Simplex 2016, como aquelas que estão previstas para 2017, são extremamente importantes. E, de facto, há medidas que eu queria destacar, como o IRS automático, que atinge já 733 mil pessoas, o que se veio a revelar com impacto também na carteira dessas pessoas, porque houve um efeito imediato quanto ao reembolso que essas pessoas puderam obter de forma muito mais rápida e que diminuiu para um prazo de 12 dias. E queria realmente perguntar à Senhora Ministra e, portanto, aproveitar esta oportunidade, que a Senhora Ministra, também, em relação ao Simplex de 2017, nos destacasse as medidas que entende, digamos, com mais impacto em relação à vida dos cidadãos, a própria metodologia que tem a ver com o facto de fazer com que a própria administração pública e os cidadãos contribuam para um programa, porque são eles que estão mais próximos dos problemas, que lidam com as situações e que normalmente sabem o que é necessário fazer. E referir-lhe, e ainda perguntar-lhe, no que diz respeito ao orçamento participativo, que arrancou a 7 de junho, em termos de votações, como é que está a decorrer, porque eu, de modo algum, acho aceitável querer desvalorizar um programa tão importante como o Simplex 2016, o Simplex 2017, e tudo o que está aqui de reflexo, não só para a economia, para os cidadãos e para as empresas. E termino mesmo, Sra. Presidente, porque, de facto, seria impossível enunciar e referir todas as medidas importantes que nós temos aqui previstas para o próximo exercício, digamos assim. Muito obrigada.